Mas tudo bem, estava por aí também Estava por aí, estava por aí, estava por aí também Estava por aí, estava por aí, estava por aí também Estava por aí, estava por aí Estava por aí, estava por aí também Tudo bem Estava por aí Estava por aí Estava por aí Estava por aí Estava por aí